Salve, salve, devoto! Tamo junto num vídeo curtinho e rápido pra você no oferecimento de Arena MRV. Se o galo é só aqui, Arena MRV é sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. E SpatBat, aqui você ganha muito mais, afinal de contas a nossa ADD é a maior do mercado. Faça a sua fézinha agora na SpatBat, Lobo da Bete. O link está na descrição. Use o meu cupom ALVINEGRO20 pra você ganhar renda extra de verdade com treino esportivo. E não posso deixar de falar dela, né? Da Celormital, afinal de contas o aço oficial da Arena MRV é a Celormital, ajudando a construir sonhos. Galera, um vídeo bem rápido que eu queria fazer pra vocês que tá aqui, ó. Já começou a polêmica. Hoje até foi tema lá do debate alvinegro, mas como eu não pude dar a minha opinião, quero colocar aqui pra você alguns pontos que acho muito interessante. Vamos lá. Começou uma polêmica danada na arbitragem do Clássico pra final. Por quê? Porque o América pediu juiz de fora, de Minas. Já o Atlético queria juiz do Estado, né? Eu achei super estranho esse posicionamento do Atlético, uma vez que a arbitragem mineira está péssima. Está péssima, 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 péssima. O Atlético não se sabe porquê, escolheu dessa maneira. E aí a Federação Mineira, pra agradar a ambos, fez o seguinte. Decidiu que iria sortear qual seria o árbitro nessa rodada. E na outra, né, também seria sorteio e tal. Mas parece que eles definiram diferente depois. Definiram que se primeiro vai ser mineiro, depois é de fora. Bom, o de Minas já foi escolhido. Saiu o juiz de Minas. É o Paulo César Zanovelli da Silva. O assistente 1 é o Magno Arantes, o 2 é o Pablo Almeida, o 4º árbitro é o Igor Dutulio, o inspetor é o Júlio, o árbitro do VAR é o Marco Aurélio e o VAR é o Frederico Soares. E o observador do VAR é o Márcio Estaco de Souza, né, que a gente já conhece. O Zanovelli apitará pela primeira vez um duelo entre Atlético e América no profissional. Mas ele tem sido um dos árbitros com maior presença em grandes jogos no Mineiro. Ele apitou a ida da semifinal entre Cruzeiro e América, além de ser de ter no comando da equipe do apito no duelo do Atlético e Cruzeiro na primeira fase. Para o jogo de volta, marcado no dia 8, o Mineirão foi definido que o duelo terá árbitro de fora do estado. O sorteio será na próxima semana, né. O Atlético, dono da melhor campanha do campeonato, tem a vantagem por dois empates ou por vitória e derrota pelos mesmos saldos de gol e taça. Olha, isso gerou uma polêmica danada porque o meu entendimento é o seguinte. E eu tenho essa opinião há bastante tempo, tá. Se o campeonato é mineiro, tem que ser juiz mineiro, ponto. Ah, mas um Atlético e Cruzeiro vai pôr um juiz mineiro, vai dar problema. Cara, então acaba com a arbitragem no estádio de Minas Gerais. Porque se a arbitragem do estádio de Minas Gerais não pode apitar o campeonato mineiro, ela não tem que existir no campeonato mineiro. Ah, mas os árbitros são muito ruins e tudo. O Beto, inclusive, ele fez um tweet falando sobre isso também. Vou até entrar aqui para mostrar para vocês. Beto Guerra. Aí, o Beto, ele fala assim no tweet que ele fez. Vamos ver se ele não está falando de A Fazenda. Ele falou assim, ó. A arbitragem mineira da Federação Mineira Oficial é tão incompetente que conseguiu ver pênalti no lance do Everson. E o hábito que vai apitar a final errou feio no clássico contra o Cruzeiro, prejudicando o Atlético. Acaba logo o Mineiro. Então, assim, eu discordo totalmente do Beto, mas assim, o que eu não entendo é, o Atlético sempre está reclamando da arbitragem mineira. Não gosta da arbitragem mineira. Por que que não deixou o juiz de fora igual o América aqui? Sabe, são as coisas que não entram na minha cabeça e tal. Esse lance da Federação Mineira falar também que foi pênalti, o lance deve ser bizarro. Ninguém acha isso. Mas, enfim, o grande lance aqui, a primeira polêmica já começou. E o que que isso é ruim pra final do Campeonato Mineiro? As desculpas de ambas as equipes. Dessa vez, o Atlético vai poder reclamar isso, porque escolheu a arbitragem do Estado. E o América, se sentir prejudicado, vai direto gritar os quatro mundos assim. Não, porque a arbitragem mineira favoreceu o Atlético. Ou seja, é sempre um problema, sabe? A Federação Mineira, ela não pode dar vazão pras coisas, sabe? É isso que causa a maior polêmica. Porque vai querer agradar todo mundo? Ah, vai ser de fora aqui, chegar e depois lá. Cara, já deixa claro desde o início que a arbitragem de todos os jogos do Campeonato Mineiro será mineira. E acabou. E Zé Fini vai participar do campeonato e é assim. Ah não, aí fica criando, vai criando esses tumultos e depois, ó, vai se pagar o pato. Bom, pelo menos é a minha opinião. Deixa o like, se inscreveu, ativou o sininho de notificação. Meu, muito obrigado, tamo junto, tchau e fui! Vamos ver se não aparece mais polêmicas, hein?